Vem ver o mar Ai, como é bom Sentir essa brisa Esse cheiro do início Esse gosto de amar Vem, senta aqui Olha esse céu O azul dessa tarde O sol já nem arde Cobriu seu papel Essa paz Sem preço Ainda lembro do seu jeito No nosso começo Nessa vila Nossos beijos Como um cenário A noite cai Tudo se fez Tão perfeito Como aquela onda que leva E traz Como aquela onda que leva E traz Vem ver o mar Ai, como é bom Sentir essa brisa Esse cheiro delícia Esse gosto De amar Vem, senta aqui Vem, senta aqui Olha esse céu O azul dessa tarde O sol já nem arde Cobriu seu papel Essa paz Sem preço Sem preço Ainda lembro do seu jeito No nosso começo Nessa vila Nessa vila Nossos beijos Nossos beijos Nossos beijos Como um cenário Se fez Tão perfeito Com aquela onda que leva E traz Com aquela onda que leva E traz Como aquela onda que leva E traz Como aquela onda que leva E traz E traz Como aquela onda que leva E traz E traz E traz E traz E traz A CIDADE NO BRASIL